Pelo amor de Deus Se você é amigo meu, não diga onde eu moro Pelo amor de Deus, pelo amor Pelo amor de Deus Se você é amigo meu, não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Olha, eu peço o favor de encontrar O meu interesse não revelar Ela tem prazer em ver os sofrimentos meus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus, pelo amor Pelo amor de Deus Não diga ela minha resistência Eu quero a fé Se você é amigo meu, não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Olha, eu peço o favor de encontrar O meu interesse não revelar Ela tem prazer em ver os sofrimentos meus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus Não diga onde eu moro Pelo amor de Deus